Música Fala galera, aqui quem fala é o iSuperBros e hoje estou para gravar para vocês um jogo novo aqui no meu canal Que todo mundo já jogou provavelmente nos jogos de arcade, que é aquele jogo de Fiperama bem antigo Que se chama Street Fighter 2, que é esse jogo aqui de luta, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é Onde tem vários personagens que a gente pode controlar e brigar X Fighter 2 Turbo Bom galera, é um jogo clássico, né? Normal Beleza, então Opa, peraí Olha o personagem aqui, vamos lá Bom, vamos ao Ryu, né? Música Meu Deus Ó, caraca, eu fiz o Hadouken Peraí galera Bom galera, arrumei aqui, então deve estar bom, eu espero Meu Deus Faz o Shurukin Eita, cara E vou perder essa daí Perdi essa aí Não precisa me zoar não, porque eu levei loser não Uou Hadouken Ai Não, não vou perder pra você não Não, 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 não vou perder pra você não Não vou perder pra você não Não vou perder não Caraca, só um murro Boa, consegui ganhar Ganhei Tá A gente agora vai lutar na Índia Vamos ver se o Ryu vai mandar bem Meu Deus, eu não sei fazer aquele comando Ô, o pézão Ó o pézão Ó o pézão Meu Deus, tá coçando Faz o Shurukin Ai, me deixou tordoado Ô, aí tu tá querendo roubar, né Vai, mano, como que eu Ai, faltando um só pra bater nele Não, não Caraca, eu não sei como que faz o Hadouken Eu esqueci como que faz o Hadouken Meu Deus, o cara me atacou pela parede Peraí Funcionou Ah, mano Aí derrapar não vale Nossa Bora lá, então Vamos ver se eu aprendi a fazer o Ra... Eu esqueci como que faz É um formato estrela, eu acho Mano do céu Bora lá Faz o Hadouken Faz o Hadouken Ah, mano O cara me atacou fogão na minha areia Beleza Oh, barulho né, barulho aqui Cara, se eu soubesse fazer o Hadouken, que é o mais chato de executar, eu aprenderia Faz o Hadouken, caramba Não, para de me tacar pro lado Mano Mano, não, você não vai matar não Mano, quando ele quer executar, ele rezuca Quando o cara quiser executar, ele executa Ó, então vou fazer o mais clássico aqui Oh, caramba, olha esse carinha Vamos lá então Oh, caramba, me tacou fogo Me bateu na parede contra a parede Mandou um combo chatão, me não carteou E me jogou fora Galera, consegui levar ele Meu Deus Consegui levar esse cara Vai Não, não é para ele fazer o Shuriken É para fazer o Hadouken Espera aí, calma Faz o soco Faz o ataque Pelo amor de Deus Ah, você está só de brincadeira, né Beleza, só faz o Shuriken É o que você sabe fazer de melhor Beleza Boa Ah, foi mais rápido essa daí Caraca, o legal é o cenário ali atrás, né Os inimigos Derrotado Agora a gente vai ir na... Não conheço, não sei quem é A gente vai lutar ainda Ué, vamos lutar nós dois Vamos lutar contra eu mesmo Ryu contra o Ryu Ah, mas o eu vai estar mais fora do que eu Agora vai estar difícil Agora vai estar difícil de ganhar Agora vai estar difícil de ganhar Putz, cara Meio que tipo Meio que vai estar difícil de ganhar Por conta que, né Sou eu contra eu Então Meio que o eu Sabe fazer o Hadouken Eu já não sei Pra acertar ele vai ser um pouquinho difícil Meu Deus Ah, ele fez o Shuriken Era o que eu estava querendo tentar fazer O nome Tacou longe Vamos lá de novo, né Galera Temos que sempre tentar Agora foi Agora foi Peguei Peguei no combo Peguei no combo Fiz o Hadouken Fiz o Hadouken Ô, caraca Nós dois fizemos Para de usar o Hadouken Meu Deus Caraca No Shuriken Um contra todos Todos por todos Não sei Ai Ô, você vai usar mesmo o Hadouken Toda hora? Ué Olha o cara O cara O golpe Meio que quando ele está usando o Hadouken Dá pra aproveitar É, não dá não É, dessa vez ele levou Dessa vez ele levou Calma Ele levou essa daí Ele levou essa daí Bora lá Vai Nossa Ô, caramba Eu estou apanhando muito Nossa Eu vou meio que levar Na cara Isso aqui Nada de Hadouken Nada de Hadouken Eu descobri um ataque novo Do Ryu E eu vou usar Galera Descobri um ataque novo Do Ryu E eu vou usar Esse ataque Nem que eu tenho que fazer Ele toda hora Calma aí Calma aí Não, 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 não Não, não, não Não é isso Para de ter Espera aí Faz o ataque no ar Faz o ataque no O chute no ar Ah, não Você é idiota Ryu Você é idiota Vamos lá Galerinha Vamos lá Galerinha Lutar Contra o Ryu De novo Não Não vem com o Hadouken Aqui para cima de mim Não Só porque eu falei Só porque eu falei Ah, ele fez um Hadouken Diferente Ele fez um Hadouken Só que Ele fez um Hadouken Só que Mano Eu consegui levar Mas eu apertei C E fez alguma coisa Pera aí Agora ele está Agora ele está Me levando Tá que só me ganhou No Hadouken Tá de brincadeira Com a minha cara Que eu só ganhou No Hadouken Pera aí Não, mas Você vai apanhar Você tem que apanhar Pelo menos Ah, não Não Galera Bora Bora que é agora Bora que é agora Bora que é agora A gente vai lutar Pela segunda vez Agora Meio que para mim O primeiro round Já foi ganho Deixa eu levantar Primeira Para você Se quiser fazer O seu Hadouken Você faz Mas espera eu levantar Minha O Cautio Ele não vai levar Essa segunda Eu tenho o poder Do save Cara Eu posso dar reset Aí vocês falam Ah, o resto O resto está roubando Tô mesmo Mais um jogo de luta Acho que todo mundo Já faria isso Ele fez Pensado que em mim Ah, mano Pelo jeito Que ele está fazendo É o seguinte Vai Meu Deus Meu Deus Para Querson Ah não Vai catar Vamos lá Vamos lá Galerinha Ganhei Eu falei Que eu não ia deixar Ele levar Eu levo Comigo Dois troféus Duas rodadas Ganhas Apanhou Corriu Ah Destrui o carro Vamos lá. Eu quase destruí. Não entendi esse bônus, mas tá bom. Vamos pro outro Japão. Eigonda? Não entendi isso aí não. Meu Deus. Meu Deus. Eles optaram um ataque ali meio chatinho, né? A regra é clara. Eu levo a primeira e o cara leva a segunda. O cara leva a segunda. Toma pisada na peste. Ai, 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 ai. Faz o ataque. Toma, vodouro. Caraca, faltou pouco, hein, pra mim ali. Faltou pouquinho. Bom, tá. Meu Deus do céu, eu fui pular a primeira. Ah, ele defendeu o meu Hadouken. Será que ele defende o meu... Ih, defendeu o meu Hadouken de novo. Ah, minocoteou. Mas ele demorou pra mim. Ok, vou deixar, vou deixar. Não vou usar save pra poder recomeçar, não. Vou deixar ele levar essa daí. Senão o cara vai chorar... Na jacuzzi. Porque ali atrás é uma piscina. Meio que é uma piscina. Não. Aí, o que que acontece? Eu falei contigo, ó. Não, calmou. Não, o que que eu falei? Levei essa primeira e eu esqueci até de gravar, galera. Perdão. Mas tá bom. A segunda vai ser de vocês. Vocês vão ter a... A liberdade de assistir a segunda briga. Ó, já foi executado o Hadouken. Agora meio que eu exagerei aqui, né? Peraí. Qual que é esse ataque? Ó, mano. Galera, a vida tá igual. Falta literalmente um, galera. Não! Eu levei. Consegui. Consegui. Galera. Calma aí. Peraí, 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 peraí. Galera. Esse foi o vídeo. Eu agradeço bastante a todos vocês. Gente, o que que aconteceu naquela parte lá pra explicar? Meio que a gente tava com a vida igual. E quem bater primeiro, leva. Ele não conseguiu bater. Eu fiz o Choruki. Que é o soco assim. Meio que... Na verdade, eu dei um murro assim. Não fiz o Choruki. Eu fiz meio que um murro. Bati nele, acertou. E ele caiu no chão. Não mostrou essa cena, mas deve ter pegado um pouquinho. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu agradeço bastante a todos vocês. Curta o vídeo e se inscreva. Comenta bastante se você gostou do vídeo. Um beijo pra vocês e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho